A Nintendo faz questão de deixar bem claro que Mario Strikers Battle League não é um jogo de futebol. Parece futebol, sim, mas o esporte se chama Strike, um 5 contra 5 em que vale tudo pra conseguir o gol, com um nível de violência que faz Portugal e Holanda na Copa de 2006 parecer um amistoso. O The Enemy teve uma oportunidade de acompanhar uma gameplay exclusiva do novo título de Switch e descobriu que a Nintendo planeja manter o jogo ativo com atualizações de conteúdo gratuitas após o lançamento e que jogadores poderão experimentar o game antes de comprar através de uma versão demo. A descrição oficial de Mario Strikers diz que Strike é um esporte sem regras e os personagens em campo levam isso bem a sério. O Luigi faz cara feia e dá carrinho com clara intenção de machucar enquanto Donkey Kong carrega a bola pra lá e pra cá com as mãos sem se importar com nada. A vibe é totalmente diferente do que é visto normalmente nos jogos esportivos do Mario. Se Mario Tennis e Mario Golf tem um clima de reunião de amigos no parque aos domingos, o Mario Strikers parece final de jogos universitários em que esgotou a cerveja. O Yoshi tá com sangue nos olhos, cara. Essas diferenças são notáveis no comportamento dos personagens e na estética da experiência, que é muito mais pontuda do que o normal, por assim dizer, pra um jogo do Mario. Mas o jogo em si tem muitos elementos que já fomos treinados a esperar das aventuras desportivas no Reino Cogumelo, como um ritmo acelerado e a presença de itens, que são capazes de mudar o rumo da partida quando utilizados de maneira inteligente. Durante a gameplay, o jogo deixa claro que a ideia é tentar deixar as partidas competitivas, até mesmo quando um dos times tem muito mais talento do que o rival. Quando uma equipe toma a dianteira no placar, por exemplo, caixas de itens exclusivas pro time que tá perdendo brotam no campo. É o mesmo espírito que permeia a Mario Kart. Mesmo que você seja muito bom e ganhe a maioria das disputas, um mero descuido de momento pode te colocar numa situação bem complicada. Por mais que o foco claramente seja o online, o Mario Strikers Battle League ainda tem umas opções de modo offline, como disputas pra até 8 jogadores no mesmo console, e um modo de torneios, que coloca até 4 amigos contra times controlados pelo computador. Nesses modos, você consegue juntar moedas que podem ser trocadas por peças de roupas, ou melhor dizendo, armaduras, pro Mario e companhia. Os itens cobrem a cabeça, o corpo, os braços e as pernas dos heróis e vilões, e são divididos em 5 conjuntos que fortalecem atributos específicos. Equipamentos da linha Turbo, por exemplo, incrementam a velocidade de um personagem em detrimento de algum outro atributo. Assim, dá pra você usar um equipamento Turbo pra tornar um personagem rápido, ainda mais rápido, ou então pra compensar a lentidão do Bowser, por exemplo, que normalmente tem muito mais foco na força. Mas por mais que você consiga mexer as alavancas pra montar o time dos seus sonhos, a gameplay do Battle League tem algumas nuances que escapam do controle até do jogador mais metódico. A existência dos super chutaços é uma delas. São chutes carregados que, caso sejam executados com perfeição, garantem não apenas um, mas dois pontos no placar. Pra evitá-los, o jogador precisa dar um jeito de roubar a bola do atleta em questão, enquanto ele carrega o chute, ou então torcer pra que ele erre o ritmo dos comandos na execução do movimento. Caso ele erre, existe uma chance do goleiro defender a bola. Chance essa que, de acordo com a Nintendo, depende também de alguns fatores invisíveis, como os atributos dos atletas em campo. 15 anos atrás, o Mario Strikers Charged já tinha um modo online no Wii e até mesmo partidas ranqueadas. O Battle League aposta ainda mais fichas nas disputas online ao criar um sistema de ligas de disputa, completo com temporadas e risco de rebaixamento ou promoção. Funciona assim. Ao lado de alguns amigos, você consegue criar um clube pra disputar pontos na tabela contra clubes rivais. Todas as partidas disputadas no online contam pontos e ao final de cada temporada, os times mais bem posicionados sobem de ranking, enquanto o cruzeiro cai... digo, enquanto os times na parte de baixo da tabela caem. As disputas online ainda rendem tokens, que são um outro tipo de moeda que pode ser usado pra incrementar o visual do estádio do clube. E isso é um destaque bem divertido. Mesmo quando você for um visitante, você leva consigo metade do seu estádio pra enfrentar o adversário. Quanto mais rankings você sobe, mais opções são liberadas, até que você tem uma verdadeira arquibancada da bomboneira torcendo a seu favor. Durante essa gameplay exclusiva, a Nintendo ainda revelou que planeja manter o online do game ativo com atualizações gratuitas de conteúdo, que vão incluir, dentre outras coisas, mais personagens jogáveis. Uma versão demo do jogo, chamada First Kick, também vai ser disponibilizada. Inicialmente, apenas o modo de treinamento com as mecânicas básicas do jogo estará acessível, mas jogadores que acessarem a demo em intervalos específicos de tempo vão poder testar também as disputas online. Exclusivo do Nintendo Switch, Mario Strikers Battle League vai ser lançado totalmente em português do Brasil no dia 10 de junho. E quando o jogo estiver perto de sair, a gente com certeza terá um review aqui no canal do YouTube do The Enemy. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo aqui e clica no sininho pra receber a notificação assim que tiver conteúdo novo. Um abraço!